Fala aí pessoal, beleza? Bora dar continuidade ao nosso guia para iniciantes do FIFA 21 Ultimate Team Nesse vídeo nós vamos falar sobre o menu notícias, beleza? Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão e mano, se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque como você sabe, ajuda demais no crescimento do canal e pra você que quer aprender a jogar o FIFA, quer aprender a ganhar mais partidas dentro do jogo eu vou deixar um link lá na descrição desse vídeo e também aqui nos cards de um curso de gameplay que vai te ajudar muito, esse curso ele é administrado por um pro player então tá ligado, né? O conteúdo ele é diferenciado, mano Bora lá então, eu vou clicar aqui no nosso menu aliás, nós já estamos aqui no nosso menu de notícias, tá? E assim, os outros vídeos dessa série vão estar lá na descrição então assim, o que eu aconselho? Esse é um vídeo do menu notícias aí vai ter um vídeo do menu objetivos do menu jogar, transferência, loja e se tiver mais algum conteúdo aqui que eu ache importante eu também vou gravar um vídeo sobre esse conteúdo então corre lá na descrição pra você ter acesso a todos os vídeos do nosso guia e aí você vai ter o guia completo do Ultimate Team e por que a gente decidiu fazer esse guia? porque tem muitas pessoas que não jogam Ultimate Team porque acham muito complexo, acham muito difícil e realmente pra quem tá começando é, beleza? Então, bora lá para o menu de notícias e eu vou te explicar tudinho como que ele funciona cliquei aqui esse menu tá um pouco diferente, tá? lá do FIFA 20, do FIFA 19 eu acho que tá um pouco mais completo e aqui a primeira coisa que a gente tem são as mensagens então, pô, tivemos ali uma atualização você vai ter aqui como notícia também opa, pera aí aqui, beleza aí, por exemplo aconteceu alguma coisa você vai receber uma mensagem aqui então é uma forma da EA se comunicar com você meio que em tempo real acho que podemos dizer assim, tá? isso daqui não tinha lá no FIFA passado e eu acho que é válido vai ser bem legal, tá? vamos aqui falar sobre atualizações do jogo tivemos já a primeira atualização tá? e aí fala que corrigiu alguns erros e tal, tal, tal então, tipo, mano não tem jeito, tá? todo jogo todo jogo que ele é online é necessário que se tenha atualizações constantes e ponto ah, mas o FIFA tem um milhão de atualizações sim, é necessário, mano identificou? tem que corrigir a única coisa ruim que a gente sabe relacionado ao FIFIN é que existe muita malandragem existe muita manipulação em termos de algumas coisas então, atualização ela não é pra melhorar pra gente pô, vai melhorar pra vocês e tal não é só isso, né? tem sempre uma manipulação isso é meio triste, tá? não é muito legal mas eu sou sempre a favor das atualizações outra coisa porra, velho atualizou o jogo mudou a gameplay totalmente é claro, irmão é claro você acha que a EA vai querer deixar que todo mundo pegue a mãe do jogo e fique pra sempre naquela mesmice a galera não vai querer jogar então ela tem que mudar isso daí então, nerfa algumas coisas faz outras coisas ficar mais AP e por aí vai, beleza? lançamentos peraí, peraí, rapidão aí aqui fala tipo assim, ó aqui quando você aperta mostra quando você aperta ali o R1 ou L1 ele vai te mostrar a atualização e depois as outras atualizações beleza? basicamente é isso aí a gente vai ali para lançamentos de itens que eu confesso que eu não sei o que que é tá? ah, sim então essa tela aqui, ó essa parte de lançamento de itens é tipo ah, temos uma uma promoção nova então temos novos jogadores nos pacotes então por aqui você vai saber exatamente quais são para você ter ideia no FIFA passado cara, era muito difícil de você saber quais eram todos os jogadores então você tinha que ficar lá no FUTBIN procurando lista na internet entrando no site da EA que é extremamente bagunçado desorganizado então talvez aqui eu acho que a gente vai ter aí uma opção melhor uma opção mais fácil tá? é... tutoriais ah... aí aqui vai falar sobre... acho que... acredito que principalmente sobre as novas opções né? que temos dentro do jogo por exemplo essa condução ágil aí que é segurando o R1 principalmente quando você tiver no mano a mano tá? vamos ver o que que tem mais aqui corridas direcionadas da inteligência artificial tem o controle total sobre a direção das corridas dos seus companheiros usando o controle direito logo após iniciar uma corrida isso aqui a gente ainda vai testar é... passar a partir... ah... ah... tocar e partir direcionado tipo... ah... pra onde que eu quero que esse cara vai? eu vou tocar a bola nele e eu quero que esse cara vá pro outro lado eu acho que isso é uma opção bem legal e te dá mais controle do game cara... travar... travar jogador específico pressione os controles esquerdos esquerdo e direito para travar o controle no jogador atual mesmo quando eu estiver sem a bola isso é interessante então pô eu quero controlar aquele cara pô não tô com a bola agora quero continuar controlando aquele cara ah... e aí tipo não sei como que vai ficar depois tem que testar mas assim como são configurações novas eu acredito que vale a pena a gente testar pra ver se dá alguma vantagem pra gente beleza? e aí depois a gente vem aqui ó notícias de competições isso daqui é muito importante eu já falei em alguns vídeos que a gente joga outros jogos online e as empresas elas dão uma... elas valorizam essas competições mano de uma forma que aí não passa nem perto não tem nem como você tentar comparar porque tipo os caras realmente valorizam muito isso e infelizmente a EA acaba deixando muito a desejar nessas competições tanto em termos de premiação quanto em termos da própria quantidade de competição etc e tal acho que é algo que deveria ser muito melhor aproveitado e aparentemente nesse FIFA 21 a gente vai ter mais isso beleza? então assim basicamente o menu de notícias ele serve para existir uma conexão uma conexão entre a EA o jogo e nós então para a gente saber melhor sobre o jogo nessa versão do FIFA mano ele ficou muito mais completo não tem nem o que questionar beleza? o conteúdo foi esse eu não pretendo jogar o FIFA aqui na versão do EA Play eu pretendo mais trazer conteúdo para vocês para a gente poder se adiantar trazer um conteúdo mais cedo para o canal então eu vou deixar ali as moedas o histórico não vai fazer tanta diferença para a gente agora mas como você sabe a gente está aí sempre montando bons times dentro do Ultimate Team então cola com nós também que você vai conseguir aí alcançar o seu objetivo eu vou ficando por aqui a gente se vê no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau